Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou trocar o microswitch de um aquecedor RINAI REU158BR FE. Ele está desligando, então você vai tomar um banho, ele no meio do banho ele apaga, você tem que fechar a torneira, abrir de novo, ele funciona mais um, dois minutos, aí apaga de novo, você fecha a torneira, abre de novo. Geralmente esse problema é causado pelo microswitch que está com algum defeito. Então eu já comprei um microswitch novo, está aqui, modelo G209, é um microswitch que tem dois fios apenas, alguns modelos tem três fios, esse é o de dois fios. Ele é da marca Lorenzetti, ele é comum a vários modelos de aquecedor, Lorenzetti, RINAI, entre outros, Comeco acho que também. Então eu adquiri esse microswitch no mercado livre e agora eu vou substituir aqui no aquecedor. Vou começar tirando essa capa do aquecedor, a gente solta os botões, é muito simples, tiro os botões aqui que são de encaixe, e aí é só empurrar a capa para cima e puxar para frente, que ela sai. Então vamos lá. Pronto, já saiu a capa. Agora eu vou mostrar para vocês a peça, onde está aqui no aquecedor para vocês verem o que eu vou fazer. Aqui, por segurança, eu vou desconectar ele da tomada, aqui, e vou fechar o gás. Fechado o gás, tá? Então agora eu vou soltar ali a peça. Então, aqui está o aquecedor, certo? A peça é essa daqui, com esses dois parafusinhos aqui. Eu vou soltar esses dois parafusos, aí o fio dela vem, é esse daqui, esse branquinho, vou soltar esse conector e retirar essa peça, e a gente vai substituir ela, certo? Então vamos lá, vou fixar a câmera novamente aqui para vocês verem. Começar soltando aqui o conector, está solto, e agora, vamos a parafusar os dois parafusinhos que tem aqui. Cuidado para não deixar cair, porque eles são bem pequenininhos. A mão já saiu. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Aqui o parafusinho. Aqui o parafusinho. E vou tirar o outro agora. Tirei. E está aqui a peça. Está aqui, ó. Retirada a peça. Agora eu vou colocar a peça nova no mesmo lugar. Está aqui a peça nova. Vamos colocar. Vamos colocar. Já, vamos colocar. Já, o encaixe. foi agora botar o outro pronto, dois parafusos apertados e vamos conectar aqui novamente pronto fechado, agora eu vou ligar o aquecedor e fazer o primeiro teste funcionou, ligou e agora eu vou fechar e ver se ele vai desligar perfeito você viu o movimento dessa pecinha aqui que ela abriu e fechou e acionou e desligou o aquecimento então é isso aí, agora eu vou fechar novamente o aquecedor então já coloquei a capa de volta e vou colocar os botões agora para finalizar você pode ver que foi um conserto bem simples, essa peça custou 37 reais no total já com o frete no mercado livre foi 29,90 se não me engano o micro switch mais 7,15 se não me engano do frete então com 37 reais eu fiz o conserto do aquecedor que estava desligando sozinho às vezes durante um banho desligava 4, 5 vezes e tinha que ficar fechando a torneira, abrindo a torneira para ele voltar a funcionar então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima